Hoje é o dia mundial da poesia. Hoje lembramos o tempo em que nós sofremos uma guerra longa que parecia infinita e que resistimos e fomos capazes de reconstruir a esperança muito por causa da força que a poesia nos deu. A poesia hoje volta-nos a inspirar. Viemos do pó da terra, meteram-nos nessa guerra, brigando por terra que não era e nunca foram nossas nem vossas. Somos eternos imigrantes peregrinos no meio dos gigantes, distantes de uma realidade sem idade que enfrenta tempestades que nos metem em vaidades de propriedades imaginárias, destruindo tudo de bom que a terra nos dá. Lisboa ainda. Lisboa não tem beijos nem abraços, não tem risos nem esplanadas, não tem passos nem raparigas e rapazes de mãos dadas. Tem praças cheias de ninguém, ainda tem sol mas não tem, nem gaivota da Mália, nem canoa. Sem restaurantes, sem bares nem cinemas, ainda é fado, ainda é poemas. Fechada dentro de si mesma, ainda é Lisboa. Cidade aberta, ainda é Lisboa de pessoa, alegre e triste. E em cada rua deserta, ainda resiste. O país índio, negro, branco, o país da alegria, do carnaval e do futebol, respira com medo e angustiado. Sente a presença e não vê o inimigo que, silenciosamente, rompe fronteiras, invade a respiração e mata. Compromissos adiados, amores silenciados, solidão, reclusão e só. Em tempos assim, o que nos resta é aguardar amanhã. Forças naturais, qual é o objetivo? Quem sou eu para escrever, se tudo continua a ser o que é? Observando e deixando a alma dizer, e a alma diz que se inicia o processo, que a consciência da eternidade transforme, não, evolua, também não, que crie um novo mundo. As lógicas espirituais das forças naturais não são acessíveis aos seres normais. Que se quebre as regras do não amor. Que o tal joio seja retirado deste universo. Que podem fazer os seres humanos amar os seus e criar a arte que vem do céu. E esperar com saudade que a novidade do mistério se realice. Tomemos consciência que este momento tão difícil é muito sério. Seriamente temos que tomar a grande responsabilidade sobre este assunto. O vírus está entre nós. Vamos vencer. Tu, que salva as vidas sem sorrir. E o sol, o sol nasce outra vez. Bela, bela, bela e altiva. Chegas onde eu, ele, elas, nós. Somente cogitar poderemos. Graça de Deus, graça de ser. Graça, graça que vida resgatou. És certeza da humanidade. És certeza de sorrir e viver. E voltar a ser feliz. Este poema é para todas as médicas. Todos os médicos que nos devolvem a dignidade todos os dias. Obrigada.